Benvenuto, benvenuta! Você está no canal Itália com Ana Paula e o quadro é Italiano do dia a dia. Hoje você vai aprender como interagir com os italianos. Eu sou Ana Paula e ajudo brasileiros e ítalo-brasileiros a falarem italiano com naturalidade, com prazer e de forma definitiva. E essa aula, que é um esquenta para o evento maravilhoso que está para acontecer dia 2 de fevereiro, às 20h, horário de Brasília, estarei ao vivo para contar para vocês sobre instrumentos que muitas vezes estão muito acessíveis a vocês, mas que você não sabe que eles podem te ajudar nesse percurso de falar italiano com naturalidade, de falar italiano do dia a dia, de modo prazeroso e definitivo. Então, se você precisa aprender italiano ou quer, tem esse sonho de aprender italiano, você não pode deixar de assistir a essa live do dia 2 de fevereiro, às 20h. Para se inscrever, é só ir lá no site italianapaua.eu, que inclusive está na descrição deste vídeo também, e me deixar seu e-mail, porque é por lá que eu vou te mandar o link para o evento ao vivo, 100% gratuito. Então, vamos lá! Hoje, você vai aprender italiano com naturalidade, conhecendo interjeições, frases, modos de se dizer em italiano, quando alguém quer contar alguma novidade, quando alguém está conversando ou quer fazer aquela fofoquinha. Então, como que uma pessoa vai introduzir a tal da fofoquinha para você? Ela vai chegar, né? E vai dizer o seguinte, Lá sai l'última! Lá sai l'última! Literalmente, você sabe a última, ou seja, está sabendo da novidade? Lá sai l'última! Ou ela pode te dizer o seguinte, Você quer saber da novidade? Ou Você soube da novidade? Ou ela pode dizer E aí, conta a fofoca inteira, né? Não te crederai, você não vai acreditar, mas E aí, a resposta, quando você quer concordar, quer demonstrar certas reações a essa pessoa, que ela está contando ali a fofoca, E você pode perguntar, sério isso? Como você vai perguntar em italiano? Você vai falar, da vero! Da vero significa realmente, sério! Então, ela vai falar, né? Contou a fofoca, você vai falar, da vero! Ou você pode dizer o seguinte, Ma veramente! É a mesma coisa, é sério isso? Ma veramente! Isso para demonstrar que você está surpreso, no? Stupido, stupido, é surpreso, Então, se você está surpreso, de aquela notizia, você pode dizer, davvero, mas realmente! Ah, mas! Esse, mas! Ah, está vendo só! E não é que! É esse, mas! Ou, se a pessoa, ou você, né? Não, não achou bobeira aquilo, ou que o conteúdo da notícia, ou que o fato de a pessoa te dizer aquilo como uma notícia espetacular, o italiano, ou você, vai simplesmente fazer, Ma! Ma! Significa, ah, deixar pra lá, bobeira! Ma! Ainda falando sobre o estado UAU de ficar, né? De maneira positiva, então, existem alguns adjetivos aí, como, por exemplo, fantástico, ou estupendo, ou você quer dizer que você ficou contente por aquela pessoa, como você vai dizer? Vai dizer, sono contento per te, se você for do sexo feminino, sono contenta per te, o aditivo contento varia, diferentemente do português, né? Que é contente e pronto, contento varia em gênero e número, então, se é ele, é contento, sono contento per te, se é ela, sono contenta per te. Mas, se você quiser dizer somente, ah, legal, pode dizer, ah, bello, bello, é legal, ou, é uma, isso daqui é uma gíria, não faz parte do italiano, formal, tá bom? É uma gíria, que nem sempre é tão aceita, dependendo da, da região, dependendo da pessoa com quem você está falando, não fale se você estiver no ambiente formal, mas é, figo, figo é a mesma coisa, legal, é bello, se tiver que escolher entre um e outro, prefiro bello, porque o bello se encaixa em qualquer situação, figo é muito coloquial, é mais entre amigos e tal, mas é a mesma coisa, significa legal, ou, interessante, interessante, igual ao português, só pronúncia, o A no italiano é sempre aberto, o A antes de N ou de M, é A, não tem, o italiano não tem esse som nasal, então não é interessante, é interessante, é interessante, e o T final é sempre pronunciado, como T E, tá bom? A gente aqui não fala I, no lugar do E, ou então o som do T, vai ser sempre T, não vai ser nunca interessante, esse TCHÂ, é uma outra sílaba, que produz esse TCHÂ aqui, em italiano, se você for concordar, se você quiser concordar, você pode dizer, certo, ou, certamente, SÓ NO DACÓRDO, ou, olha só, O CAPÍTO, O CAPÍTO, significa, EU ENTENDI, ou você pode dizer, CAPÍSCO, CAPÍSCO é, ENTENDO, o mesmo, para significar, O CAPÍTO, é, É QUIARO, É QUIARO, significa que você entendeu, a situação, entendeu a mensagem, E se você estiver torcendo, para que aquilo, que a pessoa te contou, dê certo, que funcione, né, então, você pode dizer, olha só, isso aqui, que vocês perguntam sempre, o famoso, MAGARI, MAGARI, significa, OXALÁ, TOMARA, então, alguém te contou uma notícia, maravilhosa, e aí, você vai dizer, NOSSA, QUEM DERA, TOMARA, é MAGARI, MAGARI, ou, para dizer, TOMARA, QUE DÊ CERTO, você pode dizer, ESPERIAMO BENE, ESPERIAMO BENE, voltando ali, para o, RIMANERE, NO, STUPIDO, você quer demonstrar, sua surpresa, nossa, eu não estou acreditando nisso, você pode utilizar, as seguintes formas, QUE COSA, QUE COSA, ou simplesmente, COSA, QUE COSA, E COSA, dependendo do contexto, pode significar, O QUE, quando você realmente, quer saber, O QUE QUE É, NÉ, COSA, STAY MANJANDO, O, QUE COSA, E DETO, O QUE VOCÊ DISS, O QUE CÊ TÁ COMENDO, COSA, NESSES CASOS, NUMA, NUMA INTERAÇÃO, AI, CÊ DIZER, QUE COSA, O COSA, SIGNIFICA, MEU DEUS, SÉRIO ISSO, QUE QUE ACONTECER, NÃO TÔ ACREDITANDO NISSO, OU, A NOTÍCIA FOI TÃO BABADEIRA, TÃO BABADEIRA, QUE CÊ PODE FALAR, SONO BASITA, QUE É, ESTOU CONSTERNADA, SONO BASITA, OUTRA FORMA, DE, PRA NOTÍCIA BABADEIRA, QUE CÊ NÃO TÁ ACREDITANDO, NAQUILO QUE FOI CONTADO, É, NONO PAROLLE, NONO PAROLLE, LITERALMENTE, NÃO TENHO PALAVRAS, SE VOCÊ NÃO ENTENDEU, OU REALMENTE, ESTÁ TÃO CONSTERNADO, QUE, NÉ, CÊ NÃO TÁ ENTENDENDO, AQUILO QUE TÁ CONTECENDO, CÊ PODE UTILIZAR, NÉ, O CONTRÁRIO DE, O CAPÍTO, É, NONO CAPÍTO, NÃO ENTENDI, ENTÃO, A PESSOA, O ITALIANO VAI DIZER ASSIM, NÉ, CÊ CONTOU A NOTICIA BABADEIRA, OLHA AQUI, LA VICINA, HA ABANDONATO, IL FUTURO, ESPOSO, SUL ALTARE, A VIZINHA ABANDONOU, O FUTURO MARIDO, NO ALTAR, E AI, A PESSOA VAI DIZER ASSIM, ASPECTO, NONO CAPÍTO, VULDIRE, QUE LEILA HA LÁ CHATO, DURANTE LA CERIMÓNIA, ESSE NONO CAPÍTO, NÃO SIGNIFICA, SEMPRE QUE REALMENTE A PESSOA NÃO ENTENDEU, ELLA TÁ CONCERNADA SOMENTE, ELLA ESTÁ, MEU DEUS DO CÉU, NONO CAPÍTO, SE POR EXEMPLO, VOCÊ PRECISA FALAR COM UM AMIGO, E VOCÊ CHEGA ATÉ ELE, E DIS, É, AH, EU PRECISO FALAR COM VOCÊ, QUE DEVO PARLAR, É, E AI, E ELE VIRA, E TE DIS, DIME TUTO, LITERALMENTE, QUER DIZER, ME DIGA TUDO, QUE ELE TÁ QUERENDO DIZER, PODE FALAR, PODE FALAR AGORA, DIME TUTO, FALA AI, SE VOCÊ POR OUTRO LADO FOR, É, NUM, SEI LÁ, NUM BANCO, PREFEITURA, OU, NO SUPORTE DE ALGUMMA LOJA, NA UVIDORIA, ENFIM, E AI VOCÊ VAI LÁ, E QUER FALAR ALGUMMA COISA, E A PESSOA ESTÁ TRABALhando, ELLA VAI TE OLHAR, E VAI TE DIZER O SEGUINTE, PRA VOCÊ COMEÇAR A FALAR, ME DICA, ME DICA, É UM MODO FORMAL, DE SE DIZER, DIGA-ME, PODE FALAR, É FORMAL, SOMENTE DI MI, DI MI, É INFORMAL, E SÓ RELEMBRADO, AQUI NA ITÁLIA, SE VOCÊ, FIZER AQUEL TIPO DE INTERJEIÇÃO, EM QUE A PESSOA TÁ TE CONTANDO, CÊ FALA, AAAAA, O É, TIPO, QUE NO BRASIL, SIGNIFICA, SURPRISO, SÉRIO, NÉ, AQUEL, A PESSOA, O ITALIANO, VAI ACHAR, QUE VOCÊ NÃO ENTENDEU, NÃO OUVIU, O QUE ELE DISSE, ENTÃO, PROVAVELMENTE, ELE VAI REPETIR A INFORMAÇÃO, TIPO, LO SAI QUE LA VITINA ABANDONADO, LOS POSOS SULALTARE, É, LO SAI QUE LA VITINA ABANDONADO, LOS POSOS SULALTARE, ELE VAI REPETIR MAIS ALTO, QUE VAI ACHAR QUE CÊ NÃO OUVIU, ENTÃO, É O FAMOSO, É, E, A, TÁ BOM? TÃO, ISSO NÃO QUER DIZER SURPRESA, MAS QUER DIZER, REPITA, PORQUE EU NÃO OUVIU, E FALANDO SOBRE REPITA, PORQUE EU NÃO OUVIU, VOCÊ PODE PEDIR, NÉ? POTRESTI RIPÉTERE, POR FAVORE, POTRESTI RIPÉTERE, POR FAVORE, POR FAVORE, ENTÃO, É O SEGUINTE, AGORA VAMOS TESTAR AÍ A SUA MEMÓRIA, VER SE ESSAS INFORMAÇÕES DE ITALIANO DO DIA A DIA, ITALIANO NATURAL, ENTRARAM BEM AÍ, NO SEU ENTENDIMENTO. DE ACORDO COM, O QUE VOCÊ APRENDEU NESSA AULA, EU VOU TE DIZER ALGUMAS FRASES, E VOCÊ VAI, PENSAR, EM COMO RESPONDERIA, CADA UMA DELAS. PENSE NA PRIMEIRA COISA QUE TE VEM NA CABEÇA, EM COMO VOCÊ RESPONDERIA, EM ALGUMAS FRASES, MAIS DE UMA OPÇÃO É CORRETA, INCLUSIVE, SE VOCÊ PUDER DEIXAR NOS COMENTÁRIOS, AS SUAS RESPOSTAS PRA ESSAS FRASES, VAI SER BEM LEGAL. VAMOS SÓ FAZER ESSE EXERCISTO, PRA EXERCITAR A MEMÓRIA. ENTÃO, A PRIMEIRA FRASE, OU PROPOSTA É, QUE VAI, PENDER UM CAFÉ? QUE VAI, PENDER UM CAFÉ? HAI VISTO LA NOTIZIA DI QUEL PAPPA GALLO CHE PARLA PIÙ DI QUINDICI LINGUE? HAI VISTO LA NOTIZIA DI QUEL PAPPA GALLO CHE PARLA PIÙ DI QUINDICI LINGUE? TI DEVO PARLARE, TI DEVO PARLARE. LA SAI L'ULTIMA? ANDRO IN MESSICO AD AGOSTO. HAI SAPTO DI VALENTINA CHE S'É TRASFERITA A NEW YORK? TI DEVO PARLA PIÊN É ISSO AÍ. ESPERO QUE ESSE VÍDEO SEJA ÚTIL PARA VOCÊ APRENDER ITALIANO NATURALMENTE PARA PODER COMEÇAR A FALAR COMO OS ITALIANOS FALAM. E APROVEITA O CASEÃO PARA TE FAZER UM CONVITE. DIA 2 DE FEVEREIRO, AS 20 HORAS, ESTARÍ AO VIVO FALANDO SOBRE INSTRUMENTOS QUE AS VEZES VOCÊ TEM, ESTÃO TÃO PRÓXIMOS, TÃO ACESSÍVEIS A VOCÊ, PARA QUE VOCÊ INTRODUZA O ITALIANO DE MANEIRA NATURAL EM SUA VIDA E COMECE A FALAR DE FORMA FLUIDA E NATURAL. E AS VEZES VOCÊ NEM SABE QUE ESSES INSTRUMENTOS EXISTEM. ENTÃO QUERO FALAR SOBRE ISSO COM VOCÊ, EM COMO VOCÊ VAI ALCANÇAR SEUS RESULTADOS NO ITALIANO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. E POR ISSO, EU TE ESPERO NESSE EVENTO. PARA VOCÊ SE INSCREVER GRATUITAMENTE, É SÓ ACESSAR O ITALIACOMANAPAULA.EU E NOS VEMOS DIA 2. UM BAIXO, NÉ?